Olha só, só tô no começo do vídeo pra começar o vídeo É mesmo assim, tô no começo pra começar o vídeo Falou a psicóloga Eu sou a doutora Jussara Tô aqui pra resolver os outros problemas Os problemas dos seguidores do Batista Bora pro vídeo que o vídeo tá muito engraçado Vou tentar resolver aqui um problema Meu, tem uma menina muito linda Peguei ela esses dias e me apaixonei Só que parece que ela tem muitos outros na fila Agora tô sofrendo e é só o começo E eu só conheço ela há cinco dias O que que eu faço? Primeira coisa, você só conhece a pessoa há cinco dias É muito pouco tempo pra amar alguém Então, se talvez você gostar muito dessa pessoa É porque talvez tu fez um boquete e você gostou muito, muito E fez um boquete de volta Algo que eu vou te aconselhar a fazer É tipo, tentar esquecer E eu sei que vai doer esquecer Eu sei que vai doer Porque da última vez que eu fiquei Eu fiquei com alguém Não foi cinco dias Foi apenas 24 horas E eu me apaixonei e me arrependi Por isso, vai doer Mas tenta esquecer a pessoa Senhora Jussara Eu não corro muito atrás de mulheres E meus amigos me chamam de gay Por causa disso O que que eu faço? Nessa situação só faria uma pergunta Tás feliz não indo atrás de mulher? Tudo bem O importante é a tua felicidade Eu tive uma namorada E ela deixou um amigo pra ficar comigo Aí namorei com ela E passou vários dias Aí meu amigo voltou de viagem E ela voltou com ele Aí depois ele terminou com ele Ele terminou com ele? Ah, broderagem Como eu gosto Ele terminou com ele Aí ela quis voltar comigo Você acha que eu fiz o que? Voltei? Claro que sim Antes Do que nada, né? Eu já falei que vocês às vezes são retardados Eu já falei que vocês às vezes não pensam muito bem Tipo, nessa tua situação Você talvez ache que é uma situação boa E tu és o pegador Não sei o que do tipo Mas se você analisares bem Você é só alguém que ela vai precisar Quando teu amigo não se vê aí por perto Infelizmente essa é a verdade Eu fui corda, né? Não sei Eu não sei se você foi corda Então não fala Tipo, somos da mesma confiança Eu não te conheço Então Além de tudo Ele me abandonou Pra ficar com ela E mesmo assim Ainda gosto dele E ela é mais feia do que eu Como eu faço pra superar isso? Só de você pensar que ela é mais feia do que você Já dá pra ver que você se acha insuficiente Pra ter alguém do teu lado A primeira coisa que você tem que fazer É realmente parar de pensar Ela é mais feia do que eu Parar de pensar Por que ele me deixou Se eu sou mais bonita que ela Ou seja Para de pensar nisso Talvez ele não tá namorado com ela Por conta da beleza Mas por conta da personalidade da pessoa Talvez seja esse caso Como você vai superar isso? Parando de pensar Ou parando de prestar atenção No relacionamento deles Só assim você vai conseguir superar Man, essa situação É de alguém que eu conheço E eu não sabia que ela tava a passar por isso Até você tá o nome dela aqui Názia Eu sei que você tá a sofrer Então podes me chamar lá no WhatsApp Quem sabe a doutora vai te ajudar E eu não sabia que você tava a passar por essa necessidade Pessoal Ela tá pedindo arroz Isso é mentira Názia Eu me apaixonei por um homem feio Não quero namorar com ele Porque ele não tem uma cara apresentável Mas mesmo assim Quero pegar ele Tá, é complicado Eu peguei um homem Tipo Ele era feio Mas ele fazia bem Se você é feio Já tens desvantagem Então Quando você é feio Você tem que ter duas coisas Ser engraçado Porque vão te gostar Por conta de você Engraçado E seres pegador na cama Porque eu peguei alguém Meu Deus Até hoje eu não esqueço de ti Francisco Eu gosto muito de ti Eu não sei se no tanto Eu não me enchi bem Mas tu não me mandaste De mais nenhuma mensagem Nem por isso Me desculpa por não ficar de quatro Continuando A situação é a seguinte É a cara que tá te fazendo Não pegar ele? É Então Pega um saco Mete na cara dele Começa a sentar Acho que já te ajudei nisso É fácil Doutora Eu quero muito poder passar de classe Minha mente não está boa E aqui Bombom olhou Olha minha filha A doutora também Pra ter esse cargo de psicóloga Não é porque eu consegui Terminar os estudos Eu realmente Pra aqui analisar Alguns casos Isso porque me deixaram Nesses casos malucos Que nem um vosso Tipo na situação de estudar A doutora também Não foi muito inteligente Eu fui uma grande burra Mas nessa situação Da tua mente não está boa O que que se passa O que que se passa Na tua mente O que que tá te fazendo Pensar que a tua mente Não está boa Tira um tempo pra ti Sair das redes sociais E tira um tempo pra ti E acho que Só assim a tua mente Vai estar mais ou menos Tenta tirar um tempo pra ti Eu tô falando isso sempre Não é mesmo Pra vocês também Que não estão a passar Por uma boa situação Por conta da pandemia Eu sei São momentos difíceis Que nós estamos a passar Tentem tirar um momento Pra vocês Tentem sair das redes sociais Talvez assim Vocês vão melhorar Eu sou muito linda Gostosa Legal e afins Pronto Definição de pessoa boa Não é Aí o menino ia vir Na minha casa E tals Pra gente ficar Chegou aqui Jogou um uno Jogo de cartas Comigo Me deu uns abraços Fez um carinho Fiz um carinho nele E tals Mas ele nem quis me beijar Do nada ficou Me tratando Numa frieza Danada E eu fui embora Que boi desgraçado Da última vez Que eu fiquei Eu tenho muita história Da última vez Que eu fiquei com um boi assim Tipo que não queria me pegar Eu fiquei tipo Eu sou gostosa Sou bonita Às vezes Não sei Sou bonita Como é que você Não vai conseguir me pegar Me pega Ele sentia medo Porque Depois que ele me pegou Ele não queria mais ficar comigo Porque eu não queria Eu não sentia Ficar de quatro Eu tinha tratado ele super bem E tudo mais Não entendi ele E fiquei muito mal Pensando que fiz algo de errado Você não fez nada Querida Talvez ele Broxou Porque você é muito gostosa Essa é a desculpa dos homens Homens Parem de dar essa desculpa Nós soubemos que somos gostosas Ele me disse Que antes de vir na minha casa Que tava um tempo Sem ficar com alguém Será que ele ficou com vergonha E eu fiz algo Que ele não gostou Você não fez nada A culpa nunca foi tua E ele realmente Se calhar tinha medo Eu acho que não é medo Porque pela história Que você me contou Você estava os dois Sozinhos em casa Então não é medo Olha O teu caso Tem que ir para os casos Para os mistérios não resolvidos Porque eu não vou conseguir resolver aqui Mas eu acho que ele tava inseguro Tipo Se calhar a insegurança Da parte dele Às vezes Os boys ficam com vergonha Ficam ansiosos demais Depois não conseguem Tipo Atacar Ejaculação precoce Meu Eu tinha uma história De um boy Eu já contei Sobre boy Falar que era muito gostosa Ele nem demorou Dois segundos Tipo Sentei E páf Eu não entendi Ele não Você é muito gostosa Jussara Eu já gosto mesmo de ti Eu olhei para ele e falei Henrique Henrique por favor Vista-se E sai daqui Simplesmente isso Porque eu não suporto Me arrumei toda Coloquei biquíni vermelho Para chamar realmente a atenção E ele não demorou muito tempo Ejaculação precoce Procura um médico Tá bom Procura um médico Só assim ele vai te ajudar Querendo ou não Ejaculação precoce é um problema Nós meninas não gostamos Realmente não gostamos Tipo De boy Que não demora duas horas Porque sim Nós gostamos de duas horas Toda mulher gosta de duas horas na cama Você vai Ou vou me produzir toda Para ficar cinco minutos contigo Duas horas é tudo Bom Meu ex-namorado me traiu Não literalmente Mas me traiu Como assim Como é que é Não trair literalmente E ficamos longe por uns meses Ele namorou E agora que terminou Voltamos a ficar Ok Você é trouxa Você tem cara de trouxa Isso promete Eu acho que traição Não deve ser perdoada Tudo bem Você gosta muito da pessoa E em si Mas tipo Eu sei que vocês vão falar Que as suas mudam Tudo bem As suas mudam Vocês tem que entender Que traição É algo muito muito pesado Traição é algo que É pá Mostra que ele não confiou em ti Mostra que ele Não estava feliz contigo E eu não perdoarei A nenhuma traição Nunca mesmo Não perdoaria Porque traição é muito feio Você imagina E algo que eu acho Muito 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 feio Essa sociedade Em que mulheres se traírem Vão ser apredejadas Mas homens se traírem Serão super heróis É super heróis Isso ali Então eu acho que traição Não se perdoaria Então eu divido entre duas meninas Só que tenho medo De acabar ocasionando Uma depressão Algo parecido O que devo fazer Para fazer Professora Primeira coisa Para de tentar Namorar duas meninas Você não vai conseguir Não vai conseguir Tenta escolher uma delas Qual delas você mais gosta Porque men Meninas E rapazes Não são Tipo O ser humano Não é jogo Para você ficar Decidir Segundo ou primeiro Tenta escolher uma delas Eu não vou te ajudar Porque se eu te ajudar Você vai ficar com as duas Eu gosto de uma mina E tal Mas ela parece nunca Poder vir me ver Poder me ver Mas para as amigas dela Ela pode sair Só que de madrugada E ela já disse Que me viria Mas eu não posso sair de noite Só se for em festa Mas com a quarentena Minha mãe não me deixa ir Em festa Olha Eu vi a foto dele Eu vi a foto dele Pela foto ele é muito Muito novo E eu não sei Por que ele já está Querendo pensar em namorar Mas tipo Se ela não quer Se Se você lhe convida Para sair Ou se você convida Para ver E ela aceita É porque ela não está Afim de ti Ela não gosta de ti Então tenta Vai te doer Mas tenta esquecer Tá bom Tenta esquecer Porque ela já não gosta Mesmo de ti E se para a amiga delas Ela já tem tempo E para ti não tem É porque realmente Não gosta de ti Gosta de outra pessoa Doe Doe Mas não doe Mais que um pau no cu E essa parte da quarentena Tenta realmente ficar em casa Vocês que também estão aí Desse outro lado Não saiam de casa Fiquem em casa Porque estamos numa pandemia Para quem não sabe Ainda Eu estou falando por uma amiga Mas não sei se ela sente o mesmo Faz tempo que nós conversamos E tenho medo de falar E arriscar a perder a amizade Mas ao mesmo tempo Tenho medo de perder a oportunidade Me ajuda Uma ajuda que eu vou te dar Tenta fazer um jogo com ela Tenta tipo Falar algo Só assim Do nada Tenta falar para ela Já imaginou Alguma coisa do tipo Você vê a reação dela Ou tenta falar Exatamente assim para ela Olha ontem sonhei contigo Já que sou amigo Tenta brincar assim com ela Ontem sonhei contigo Ela vai perguntar Como é que foi o sonho Tenta ver a reação dela Se for uma reação boa Tenta ir nesse assunto De que talvez está a sentir algo a mais Mas se for uma reação Tipo Para com isso Alguma coisa do tipo Continua mesmo nessa friendzone Doe Mas é mesmo assim Infelizmente Nem todo mundo vai gostar de nós Não consigo me relacionar com ninguém Porque não consigo arrumar assunto na conversa Não se apresse em se relacionar com alguém Não se apresse Tipo Eu mesmo Comecei a namorar Com 23 anos 23 anos Só não se apresse Se você se apressar Você vai se magoar muito Tenta ir nas calmas Tenta ir no seu tempo A conversa com o tempo vai vir A conversa com o tempo virá Terá pessoas que realmente vão ter Um time de conversa Que nem a tua Silêncio Porque você não fala nada Mas em si Não se apresse Recentemente Não tenho me interessado por ninguém Porém Como mudei de escola Eu conheci novas pessoas Daí conheci Uma garota bem legal Bonita E etc O etc Eu sei que é gostosa Porém Descobri que ela mexe com Incenso O que é incenso? Eu não sei o que é incenso Eu soubesse Eu deveria tentar te ajudar O que é bem de boa Para mim Ou seja Incenso Se é bem de boa para ti É porque você é maconheiro Você é fuma de ama Então incenso é droga Mas sou evangélico E tenho receio da minha mãe Não me deixar ficar com ela Nessa situação A pergunta que eu vou te fazer Quem vai namorar? Tua mãe? Ou você? Se a resposta for você Então vai em frente Vai em frente Não é porque ela usa incenso Que no caso seria a diamba Que ela não seja boa pessoa Entende? Então vai em frente Senhora Jussara Eu tenho um problema amoroso A garota que eu gostava Fingia gostar de mim Só para não me magoar Será que ela gosta de mim de verdade? Você já se respondeu Ela fingia gostar de ti Coloca na cabeça Eu sei que tu é falado de uma forma muito má Mas ela não te gosta Então coloca na cabeça Ela não gosta de ti É triste? É Mas é assim A vida continua Doutora Jussara O que estamos a discutir Por conta disso? Vamos dar um tempo Para ver se vai esfriar Meu maior problema amoroso É que eu acabo de me apaixonar Pela psicóloga Senhora Jussara Ah Para com isso Menino Ai meu Deus Marcos Para com Se vocês quiserem a parte Doze É só vocês me seguirem Nas redes sociais Instagram E Twitter Lá eu vou pedir Ou podem mandar os vossos problemas Nesse e-mail Que está passando aqui agora Que está na descrição E é isso aí Muito obrigado por assistir até aqui Quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Portugal Para Moçambique Para Santo Meio Príncipe Doutora Jussara Eu sou do esporte Espero que tenha ajudado Os outros problemas Tá bom?